A Plenazia São José do Alto Tocantins foi criada e instalada em 1924. O primeiro administrador apostólico foi o Monsenhor Francisco Osames Corta Claretiano. Ele dirigiu a diocese como administrador por três anos. Depois, sentindo a saúde abalada, foi para São Paulo fazer um tratamento. E o médico constatou que precisava fazer uma operação na cabeça e ele não resistiu e faleceu. Ficou pouco tempo aqui. Mas nesse pouco tempo ele fez algumas obras de destaque. Criou a revista A Estrela do Muken, reorganizou um pouco, segundo as suas condições. E tinha um plano muito bonito para a Plenazia, mas infelizmente a morte ocorreu antes de realizar esse plano. Em 1956, foi criada a diocese de Uruassu. Quer dizer, transferiu a sede daqui para Uruassu, extinguiu-se a Plenazia. E o bispo que estava administrando aqui tornou-se o primeiro bispo da diocese de Uruassu. Lá, quando ele chegou, a primeira preocupação dele foi fazer a catedral, que não existia. Então, ele levantou a catedral, as paredes, cobertura, etc. Mas não conseguiu terminar. Depois, tocou a nós terminarmos a catedral. Eu fui sagrado bispo em 1968, como bispo auxiliar. Fiquei um ano como auxiliar. Depois deste ano, fui nomeado administrador apostólico sede plena. Quer dizer, tinha toda a judição da diocese, toda a administração da diocese. E o bispo titular ficava com o título, mas não tinha nem interferência na diocese. E ele passou a residir na comunidade, em Goianés, que é a comunidade da sua congregação, dos Padres do Coração de Maria. E eu permaneci na diocese, como administrador, até 1976. Em 1976, fui nomeado bispo diocesano. E fiquei até 2007, quando completei a idade canônica para a renúncia, e entreguei a diocese ao papo. A diocese do Rassu tem a grande honra e a alegria de possuir dois santuários marianos no seu território. Primeiro, Guarinos, dedicado à Nossa Senhora da Penha, um santuário que tem uma influência muito grande em toda aquela região. Não só da diocese, mas também pega quase toda a diocese de Rubiataba. E grande parte de outros municípios de Goiás e mesmo de Goiânia, que se acolhem ali durante a Romaria. É um centro de evangelização, tem feito muito bem em toda aquela região. Depois, o santuário de Muquem, que é uma escala muito maior, que atrai Romeiros durante a festa de todo o Brasil. Hoje se reúne lá 300 mil pessoas para louvar a Nossa Senhora. É uma oportunidade de evangelização, de louvor e de graça à Nossa Senhora. A piedade, um padre, levei uma vez o padre Redenturista para me ajudar lá. Ele ficou tão impressionado com a piedade. Ele falou, nós temos vários santuários no Brasil, dirigimos. Mas onde eu vejo mais piedade é aqui em Muquem. Ele pediu até, queria até morar lá em Muquem. Cheguei a falar com o provincial dele, mas o provincial negou a licença. Lá você destaca aquele povo simples, que vem, reza diante de Nossa Senhora. Grupos que sabem até o ofício de Nossa Senhora de Corpo, um exemplo para a gente. Então, Nossa Senhora tem abençoado essa diocese. A gente nota palpavelmente a ação de Nossa Senhora sobre a diocese do Brasil. A diocese está comemorando, através de palestras, de encontros, de novenas, de oração, para os 60 anos da diocese, cuja férmula central vai ser dia 3 de junho. É uma grande caminhada, mas também foi um grande progresso. Depois que eu deixei a diocese, a diocese continua com a evangelização, com a organização das pastorais. E continua muito bem. Dom Messias vai levando a diocese com muito carinho, com muita capacidade, com muito empenho. Eu me alegro pelo progresso da diocese e parabenizo os leigos. Tem leigos extraordinários nessa diocese, são verdadeiros apóstolos, missionários. E parabenizo, sobretudo, os sacerdotes. Os padres são dedicados, cumpridor dos seus deveres e tem um grande amor a essa diocese. Então, para todos, padres, leigos e todos agentes de pastoral, eu dou a minha bênção de bíblico e mérito. Eu sempre estou aqui, estou sempre acompanhando. A bênção de Deus Santo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção de Deus Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo.